Olá, boa tarde. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff dá posse à nova gestão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. O repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa tarde, Adriana. Já está tudo pronto aqui no Salão Oeste da Presidência da República, no Palácio do Planalto, onde daqui a pouco vai ser feita a posse da nova presidência do CONSEA. A nova presidenta será a Maria Emília Pacheco e ela será a primeira mulher a presidir o CONSEA. Ela, que é mineira de Leopoldina, tem 48 anos e desde 2004 atua como conselheira do CONSEA. É formada em Serviço Social e tem mestrado em Antropologia Social. Além da nova presidenta, também os novos conselheiros tomam posse. É o caso, por exemplo, desse senhor que está aqui comigo, o Pedro Quitoco, que vai ficar aí por dois anos como novo conselheiro. O que é que deve mudar a partir de agora com esse novo conselho que toma posse hoje? Os novos conselheiros que vão tomar posse, eles se destacam para apresentar um acúmulo maior no monitoramento das políticas públicas e na participação e controle social. Este conselho vai ter o seu foco muito mais voltado para o controle social das políticas públicas, e principalmente as ações e programas estratégicos, como o Plano Brasil Sem Miséria, como o Plano de Prevenção e Controle da Obesidade, como o Programa de Aquisição dos Alimentos da Agricultura Familiar, Programa de Alimentação Escolares e Atendimento às Pessoas com Necessidades Alimentares Especiais, etc. Parabéns pelo senhor e também para todos os colegas que vão assumir aí o conselho do conselho. Obrigado, senhor. Lembrando que o conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, é quem faz a ponte entre o governo e a sociedade civil e propõe diretrizes para ações na área da alimentação e da nutrição. O conselho assessora a presidência da República na formulação de políticas para a alimentação. Adriana. Obrigada, Dilson. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.